Hoje a delegacia de tóxicos aqui em Governador Valadares pôs um fim em mais de 300 quilos do produto, né Roberto? Isso mesmo, Saul. As imagens são impressionantes porque deu aquela carroceria de uma caminhonete, lotou de tanto produto. Olha só a quantidade. Isso é um carrinho daqueles supermercados lotado, mas não é de compra não, de coisa, alimento não. É porcaria. Isso tudo que você vê são 312 quilos de substâncias de drogas que foram apreendidos ao longo de várias operações. E então chega um tempo que isso tudo vai acabando acumulando ali dentro da delegacia e tem que jogar fora, queimar, logicamente, destruir todo esse material aí. Então, no Distrito Industrial de Governador Valadares, uma empresa cedeu o alto forno para poder incinerar 312 quilos de substâncias ilegais, entorpecentes, que são apreendidas durante o ano aqui em Valadares. Essa faz parte da lei antidrogas, que tem o foco, né, depois do trâmite processual todo completo, a liberação judicial, é incinerado, você vê aí o montante, a quantidade de drogas semelhantes. É maconha também, cocaína, crack, todo esse material é incinerado na tarde de hoje aqui em Governador Valadares. Nós, Saulo, conseguimos também bater um papo com o delegado Luciano Cunha, da Polícia Civil, que deu outros detalhes sobre essa apreensão. Foram exatamente 312 quilos de drogas incineradas, né, agora à tarde, aqui em Governador Valadares, frutos de apreensões, né, pelas forças de segurança aqui em Governador Valadares. E após os trâmites legais, de acordo com a lei antidrogas, né, já tendo havido todo o trâmite processual e com a devida autorização judicial, estando presente também, conforme solicita a lei, o membro do Ministério Público da Vigilância Sanitária, né, foram, então, efetivadas essas diligências com essa incineração de 312 quilos de drogas. Isso é todo um ritual, né, e tem que ser observado, né, os trâmites legais, de acordo com a lei 11.343, de 2006, a lei antidrogas. E tão logo nós já representamos ao judiciário e o judiciário, estando de acordo e vendo que a situação processual está regularizada, regulamentada, eles nos autorizam, né, então nós separamos essas substâncias e mantemos contato com essas empresas que vêm nos apoiando e aí levamos a efeito essa incineração dessa substância entorpecente. Tá, então, o trabalho realizado, né, na tarde de hoje, aqui em Governador Valadares, no Distrito Industrial, a incineração de todo esse material aí, o delegado Luciano Cunha, que fica à frente da Delegacia de Tóxicos aqui da cidade de Governador Valadares. E o Saulo. Ok, Roberto. Obrigado pelas suas informações. Boa noite pra você.